Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. É com muita alegria que a gente começa hoje, inicia hoje o seminário Bell Hooks, 70 anos, que tem por objetivo celebrar e refletir profundamente sobre a obra dessa que é uma das principais intelectuais da nossa atualidade, do nosso tempo. Para a gente falar um pouquinho, brevemente, sobre a proposta desse seminário e também como foi o processo de curadoria, eu quero chamar o Tadeu Breda, que é coordenador da Editora Elefante. Alô? Oi, Juliana, muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui. Espero que todo mundo que esgotou rapidamente as inscrições lá no site do SESC cheguem aqui para acompanhar essas discussões. Eu queria agradecer muito, muito, muito o SESC e o Centro de Pesquisa e Formação por ter aceitado essa nossa proposta de evento, que foi um pouco em cima da hora. Fico muito feliz, muito grato por vocês terem topado construir conjuntamente com a gente esse evento para celebrar a obra da Bell Hooks, que é uma autora que tem uma importância gigantesca e cada vez mais, à medida que os livros dela têm sido publicados no Brasil, essa importância só cresce. Queria agradecer também muitíssimo a Marileia, o Vinícius, o Alex, a Alina, o Alain e a todos os outros e outras e outros palestrantes que vão estar aqui com a gente hoje e amanhã. Frisar que essa curadoria não é minha, é nossa. A gente teve um processo muito bonito, muito rico de troca para fazer a curadoria desse evento. A gente fez algumas reuniões online, reunindo todo o pessoal de vários lugares do Brasil. Então, aqui tem gente representada as quatro regiões, as cinco regiões do Brasil estão representadas aqui nos palestrantes. Então, queria agradecer muito vocês por essa construção e dizer que eu estou muito feliz por finalmente poder concretizar esse evento. Dizer para vocês que a gente tem alguns livros, os livros da Bell Hooks que a gente já publicou estão ali para venda, caso alguém tenha interesse ou ainda não tenha algum. E é isso, agradecer mais uma vez. e espero que tenhamos um ótimo seminário. Obrigado. A gente queria lembrar também que este encontro será gravado para a futura disponibilização na plataforma do Sesc e YouTube e a sua permanência na sala autoriza a sua exibição. Então, para a gente dar início à primeira mesa, cujo título é Tornar-se Bell Hooks, a gente conta com a Marileia de Almeida e Alex Hatz e, para mediar o encontro, Vinícius da Silva. Eu vou apresentar brevemente o Vinícius da Silva é artista, pesquisador e tradutor. Pesquisa e escreve sobre imaginação radical, o pensamento de Bell Hooks e o pensamento negro travesti. Traduziu as obras A Gente é da Hora e Salvação, de Bell Hooks, pela editora Elefante, e é autor de Fragmentos do Porvir, a PQ Editora de 2022. Eu quero já agradecer muito a participação e a presença de vocês e desejar a todos um ótimo bate-papo. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para a mediação dessa mesa tão importante, com dois intelectuais que eu admiro e respeito muito. Eu vou fazer uma breve apresentação do tema da mesa, uma breve apresentação dos nossos convidados, e a gente vai prosseguir para o nosso debate. Bom, nascida a Gloria Jean Watkins em 1952, Bell Hooks tornou-se uma das mais importantes intelectuais feministas negras do mundo, após a publicação de sua primeira obra E Eu Não Sou Uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismos, publicada originalmente em 1981. Ao longo de seu extenso trabalho, Hooks está empenhada em apresentar e propor alternativas a muitas questões a partir de diferentes métodos de categorias de análise, tentando sempre chamar a nossa atenção para a importância do pensamento crítico. Em sua última publicação de ensaios, publicada recentemente pela editora Elefante com o prefácio do professor Alex Hatz, Escrever Além da Raça, ao mencionar uma ação publicitária sobre sua obra Remember Ready Rapture? The Writer at Work, de 1999, que a aborda como, abre aspas, uma escritora universal que atinge leitores e escritores em todo lugar, fecha aspas, Bell Hooks salienta, abre aspas novamente, É assim que me vejo, uma escritora apaixonada por muitas paixões, e é manter essa perspectiva universal em mente que me inspira a escrever a partir das diferentes posições do self e da identidade que informam a minha vida, que me mantém escrevendo para além da raça. Fecha aspas. A noção de escrever além da raça sempre esteve presente em sua obra, como indica o próprio livro Escrever Além da Raça, mas também outros livros como Bone Black, Wounds of Passion e o já mencionado Remember Ready Rapture. A partir de uma leitura do conjunto de sua obra, a gente percebe que o movimento para além da raça que Hooks empreende com muito fôlego e motivação ao longo das últimas quatro décadas revela o anseio de construir um mundo onde as identidades e as diferenças culturais não vão articular sistemas de opressão e dominação. O convite que a obra de Hooks nos faz é um convite para pensar com e não somente o de pensar sobre, convocando todos os seus leitores para um diálogo contínuo e um comprometimento com a sua obra. Durante sua vida, Hooks buscou interlocutores, debatedores e agentes da transformação social no mundo todo. Ler o livro não bastava. Era preciso se engajar no compromisso ético que se coloca em sua obra, o que fez com que recentemente Hooks fosse considerada, inclusive, a maior intelectual feminista do século XXI. Pelos seus ensinamentos, Hooks nos ensina a não negociar nossa subjetividade por popularidade e nos convoca a imaginar um mundo sem racismo, sem colonialismo, onde a diferença não resulta em um estranhamento. Em outro momento de sua obra, em Erguer a Voz, Hooks diz que sempre que o nome Bell Hooks for chamado, o espírito de sua bisavó ressuscitará, falando sobre a escolha de seu pseudônimo e da crença de que um legado que se mantém vivo é um legado sempre lembrado. Infelizmente, como diz o professor Alex no seu prefácio, a edição brasileira de escrever a linha da raça, não tivemos a honra de trazer Hooks ao Brasil, mas nós, enquanto pesquisadores e tradutores e leitores de Hooks, estamos nos engajando nesse compromisso contínuo para com a sua obra. Por isso, é com muita alegria que apresento vocês a nossa primeira mesa, Tornar-se Bell Hooks, que será composta pelo professor Alex Hartz e pela professora Marilé de Almeida. Essa mesa pretende contextualizar a transformação de Gloria Jean Watkins em Bell Hooks e sua inserção no debate público estadunidense e internacional, sobretudo nos anos de 1970 e 1980, bem como suas contribuições intelectuais com seus primeiros livros publicados, como Ender e Wept, de 1978, E Eu Não Sou Uma Mulher, 1981, Teoria Feminista, da Marginal Centro, 1984, e também Ergueira Voz, de 1989. Agora eu vou apresentar os nossos convidados. Alex Hartz é antropólogo, poeta, ativista e professor da Universidade Federal de Goiás, Estuda Raça, Gênero, Classe e Espaço em Perspectiva Interseccional. Em 2007, publicou pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo o livro Eu Sou Atlântica, sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. Em 2010, em coautoria com Flávia Rios, o livro Lélia Gonzalez, pelo selo negro. E, recentemente, organizou o livro Uma História Feita por Mãos Negras, com textos selecionados de Beatriz Nascimento, publicado pela Zahar em 2021, e escreveu o prefácio de Escrever a Lenda Raça, de Bell Hooks, publicado pela editora Elefante, em 2022. Marilé de Almeida é psicanalista, doutora em História pela Universidade Federal... Desculpa. Doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Em 2020, sua tese recebeu menção honrosa no prêmio de teses Ecleia Bose, que é um prêmio promovido pela Associação Brasileira de História Oral, 2020. Não sei se eu falei a data errada, desculpa. Em 2015, realizou o doutorado de sanduíche na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, estudando, sobretudo, os feminismos negros estadunidenses das décadas de 80 e 90. Atualmente, é professora do Departamento de História da Universidade de Brasília, da UNB, e integrante da rede de historiadoras e historiadores negros. Escritora das Encruzilhadas, seus textos mesclam história, literatura, filosofia e psicanálise. Escreveu o prefácio da edição brasileira de Hegeira Voz, de Bell Hooks, e é autora de The Vir Quilomba, Antirracismo, Afeto e Política nas Práticas de Mulheres Quilombolas, ambos publicados pela História Elefante em 2019 e 2022, respectivamente. Com isso, eu passo a palavra para a professora Marileia e desejo uma boa mesa para todos. Obrigada. Oi, boa noite a todos, todas e todos. Um salve especial aqui aos meus companheiros de mesa, meus amigos. um agradecimento também especial à editora Elefante pela organização desse encontro. Desse encontro. Tem nome de seminário. Seminário parece tão formal. E a gente também, para ir começando, acho que começando a energia, a ética e a estética e a poética do encontro com Bell Hooks, começando a nossa conversa, agradecendo o Centro de Formação, do SEX, que também apoia a iniciativa, e especialmente cada um de vocês que saiu de casa, para, junto com a gente aqui, pensar junto, pensar junto, se emocionar, provocar sobre essa intelectual, como o Vinícius apresentou já muito bem, aqui dando esse caminho inicial, uma intelectual mais importante do nosso tempo. E eu queria começar a dizer para vocês, já começando com uma frase da Bell Hooks, que a Bell Hooks vai falar uma coisa que eu acho ótima. como não há distância emocional quando se trata de questões raciais. Então, eu me apresento aqui, e hoje, à tarde, eu, o Vinícius e o professor Allan, também que estão aqui, daqui a pouco vai falar, falávamos disso, e o Alex também falávamos. É um contrassenso pensar a Bell Hooks e pensar a ideia de especialistas em Bell Hooks. É um contrassenso pensar que a Bell Hooks pode produzir especialistas sobre ela. O que a Bell Hooks produz, a relação e o encontro com a Bell Hooks, produz leitoras e leitoras que são interpelados, atravessados, revirados pelas vísceras, pelos seus livros. Especialista dá aquela ideia distanciada, acadêmica. Estou aqui lendo uma obra de uma autora e vou mergulhar hermeticamente, hermeneuticamente, num conceito. Isso, acho que todo mundo que está aqui, de certa forma, sabe do que eu estou falando, ou foi atravessado, interpelado por essa escritora insurgente, radical, e por isso está aqui, para conversar deste lugar, ou alguém disse, não leu ainda e falou assim, você conhece Bell Hooks? Precisa conhecer. Você já leu Bell Hooks? vai lá. Eu não sei em que condições você está aqui, mas eu quero dizer o seguinte, eu não me coloco no lugar de especialista em Bell Hooks. Estou falando isso porque uma pessoa encontrou, falou comigo, porque você, Marilé, é especialista em Bell Hooks. Eu falei assim, na época, a Bell Hooks não tinha falecido, agora, ela vai se revirar no caixão se ela ouvir, se ela ouvir isso e de certa forma. Mas eu quero dizer, dois movimentos aqui da minha fala, esse tornar-se Bell Hooks, a nossa proposta aqui, é pensar que o tornar-se, quando a gente fala tornar-se, tornar-se pode ter um ponto de partida, porque a gente está dizendo que as pessoas nascem num lugar situado numa classe social, com determinadas condições históricas, mas o tornar-se não tem ponto de chegada. É isso que Bell Hooks também nos interpela. E só para dizer, eu recebi, para dizer como, e o tornar-se da Bell Hooks, esse ponto de partida que não tem ponto de chegada e que vai me interpelando, tem muitos momentos do meu encontro com ela, muitas camadas desse encontro. Desde o primeiro texto que a gente lê ainda aqui, antes de ter a quantidade de livros traduzidos, o Intelectuais Negras, que é um livro, que é um texto publicado na década de 90 que me revirou, porque foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo assim, vixe, mas me identifiquei com essa trajetória, parece até que está falando da minha família, parece até que está falando da angústia que eu passei e me posicionar como intelectual, essa identificação que a gente tem, identificação e também estranhamento, nessa relação de identificação e estranhamento. Mas eu queria trazer um encontro com o Bell Hooks muito mais recente e que atravessa a minha fala de hoje, que tem a ver com um encontro que foi muito difícil, inclusive, pensar hoje, na fala de hoje, porque eu recebi a notícia do falecimento da Bell Hooks, eu estava dentro do Museu Afro Brasil com a minha família, com parte da minha família, eu sou nascida e criada no sul do estado, do Rio de Janeiro, nasci na cidade de Vassouras, minha família não, na época, eu estava morando aqui em São Paulo, minha família veio me visitar no final do ano, em dezembro, e quase como um dever de casa, vem me visitar, eu levo no Museu Afro Brasil, porque é um museu, quase assim, vem me visitar, Museu Afro Brasil, vem me visitar, tem que pagar um pedágio, fazer o que quiser, porque é o Museu Afro Brasil. Eu estava dentro do Museu Afro Brasil e quase que simultaneamente, eu recebo duas notícias. uma que a Bell Hooks tinha falecido e, ao mesmo tempo, eu estava com a minha família, com o meu pai, os meus sobrinhos, tirando foto dentro do Museu Afro Brasil, ele se conectando com a ancestralidade dele, se conectando com as histórias que tem ali e, um pouco depois também, ou um pouco antes, eu também recebi a notícia que o meu primeiro livro, publicado pelo editor Elefante, que é a fruta da minha tese, começava a venda, a pré-venda. E a minha fala de hoje, ela é atravessada por sentimentos contraditórios. Não dá para falar de Bell Hooks sem se implicar. Eu tentei durante a semana, vou falar aqui, bem historiadora, as condições históricas de tornar-se Bell Hooks. Tentei. E ontem, conversando com uma amiga, Camila, Matheus, uma amiga nossa, Silvana, chegou ali, e eu falando com a Camila, eu falei assim, está aí, está aí, é, a armadilha que eu mesmo estou tentando me dar, tentar falar de Bell Hooks sem me implicar, sem falar dos sentimentos contraditórios da minha fala. a minha fala hoje é atravessada por melancolia, por tristeza, também, de ter perdido, eu não, de ter perdido, é, por uma frustração, porque tinha uma, eu tinha um plano, um plano, né, Tadeu, de que, janeiro, eu ia para os Estados Unidos e ia dar um jeito de encontrar Bell Hooks de qualquer jeito. Eu ia em Kentucky, eu ia onde fosse, eu ia bater na porta dela e falar para ela, Bell Hooks, eu tenho que te contar o que está acontecendo com as suas obras no Brasil, Bell Hooks. Bell Hooks, ele precisa vir no Brasil, porque, o fenômeno, né, das publicações, a gente precisava falar isso para ela, então, a minha fala, que hoje é atravessada por esse desejo, tinha um plano, janeiro, vou para os Estados Unidos e vou atrás, vou lá no instituto, tá, Bell Hooks, vou bater na porta e vou contar para ela, desse jeito aqui, Bell Hooks, você tem que ver o que está acontecendo naquele país, o que está acontecendo, o fenômeno, suas obras estão sendo publicadas, todo mundo, e cada publicação, eu fico acompanhando as postagens da Elefante, as pessoas falam, eu não aguento, eu vou morrer, agora eu vou à falência, essa editora quer me matar, não sei o que, e agora o que eu faço na minha vida, eu precisava, e aí, essa frustração de eu não poder encontrá-la, eu nunca encontrei com ela pessoalmente, está aqui na minha fala, mas também, tem um lugar que é o lugar de uma intelectual que também me deu um lugar, ela falou assim para mim, dá um jeito, entendeu, de organizar aí a sua voz e a sua coragem da verdade para falar o que tem que ser dito, dá um jeito de organizar os seus afetos e as suas emoções, segura o reg, segura o reg com o que você tiver, porque o racismo é uma máquina de moer gente, o racismo é uma máquina de moer gente, mas nós também temos tecnologias, não é ela que fala isso, é eu que estou falando, é a gente que começou a falar essa palavra aí, eu que você vai falar outras coisas, temos tecnologias afetivas, comunitárias, amorosas, subjetivas, estéticas para esse enfrentamento, então aquele dia no Museu Afro Brasil em que eu recebo simultaneamente a notícia do falecimento da Bell Hooks com esses contraditórios, eu também recebi a notícia de que a minha tese que tem a ver também com os meus atravessamentos pessoais, uma tese que a gente faz, mas tem a ver com questões minhas, pessoais, de ser uma mulher negra do sul do estado do Rio de Janeiro e interessada em comunidades quilombolas e pessoas camponesas. E aí é esse lugar, então, esse tornar-se Bell Hooks, a gente começa a se perguntar, nascer nos anos 50, como o Vinícius falou aqui, nascer nos anos 50, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, em Kentucky, uma sociedade segregada, uma sociedade em que o lugar para as mulheres, mulheres negras, estava destinado para ser ou cuidar dos filhos, ou trabalho doméstico, dentro ou fora, e ser intelectual no máximo, ser professora. Quando a gente lê isso, e é Bell Hooks falando, aí me vem a minha própria história. eu sou uma mulher, não nasci nos anos 50, nos Estados Unidos, mas nasci numa coisa pior que nas 70, no Brasil. Para a nossa experiência. Eu não sei se é pior, falei aqui, mas no sentido de que, pior do que a gente, a gente sabe o que é nascer nesse país, sendo mulher negra, durante a ditadura, em 73, durante a ditadura militar, estudar em uma escola em que é o momento de ampliação de vagas na escola pública, Brasil, professores brancos de classe média não estão preparados para receber gente preta pobre como eu. E com o desejo de estudar como Bell Hooks, que é igual a Bell Hooks, que a vizinha falava, essa menina vai ficar louca, essa vizinha vai ficar louca de tanto estudar. Essa menina vai ficar maluca de tanto estudar. É isso que Bell Hooks está falando para a gente ali, em vários livros dela, quando ela, esse desejo dela e essa paixão pelo conhecimento, em que ela primeiro tem que lutar dentro de casa, no patriarcalismo dentro de casa, para fazer valer um desejo, um desejo de ir ao encontro da sua potência, no mundo que está o tempo inteiro dizendo para nós pessoas negras, trans, não-sudestinas, enfim, dizendo o tempo inteiro que a gente não pode. Então, esse primeiro enfrentamento que ela vai trazer isso para a gente, pensar, e aí se mescla na minha própria experiência. E aí, a Bell Hooks, sem a experiência nesse tornar-se dela, que primeiro vem, estou aqui com o poeta, Alex, primeiro vem pela poesia, porque o que é uma relação poética com o mundo e com a vida que a Bell Hooks nos ensina? É uma relação de não ter um olhar acostumado, é ter um olhar de estranhamento, é ter um olhar que possibilita olhar para o mundo e para a vida se perguntando de outras maneiras. E essa dimensão, acho que é importante dizer, essa dimensão poética atravessa a obra da Bell Hooks. é por isso que nós somos interpelados por ela, porque ela não é uma autora, uma escritora que vai escrever descolando desse registro da poética, e acho que uma poética mesmo da própria existência. Então, se no espaço familiar a Bell Hooks tinha, era observado com desconfiança, a Bell Hooks vai encontrar na escola segregada um lugar de potência. Nós, não. Nós, negras e negros desse país, não. Porque ainda, a gente está vivendo hoje nesse momento histórico, o movimento de educação antirracista, mas a história das pessoas negras nesse país é a história da exclusão, é a história de dor, é a história de ressentimento, justamente porque é uma estrutura construída para nos expulsar desses lugares. É com raríssimas, eu estou falando com raríssimas acessões que você vai ter um professor e uma professora. Então, a Bell Hooks nesse primeiro momento vai na escola segregada encontrar professoras que vão olhar para a potência. Ela diz, naquela época, ir para a escola era pura alegria. Eu adorava aprender, ser aluna. A escola era um lugar de êxtase, do prazer, do perigo. Ser transformada por ideias novas era puro prazer. E aí, a partir da adolescência, nesse caminho dela, é justamente no período da adolescência, condições históricas ali mudando nos Estados Unidos, quando as escolas deixam de segregadas e ela vai para as escolas integradas, a relação muda. E aí, tem uma coisa interessante na psicanálise que é dizer o que você fez com aquilo que fizeram de você. Essa frase pode soar às vezes muito cínica e numa chave de captura neoliberal que você fez com o que fizeram de você, você se tornar resiliente na captura neoliberal. Mas, numa chave do deslocamento, da dor para a potência, o que você fez com o que fizeram de você, é justamente Bell Hooks, ao ingressar nesses espaços escolares, que são espaços em que ela vai tomar ciência e vai encontrar esses espaços racistas e de exclusão, em que esse, aí vou falar, esse tornar-se, essa camada de tornar-se Bell Hooks, começa a pensar uma elaboração também dela e de si e do mundo, como criar e pensar lugares, estratégias para deslocar, não no sentido, nesse sentido neoliberal, mas para olhar e poder visualizar, tanto porque é potente para as nossas experiências, mas também para aqui, do qual historicamente, a gente também vai incorporando, porque a Bell Hooks é uma autora que nos interpela, porque se ela não faz condescendência com o imperialismo patriarcal branco, ela também não faz condescendência com os nossos modos de subjetivação, ela não é uma autora que vai cair nos maniqueísmos, eles e nós, ela vai o tempo inteiro apontar para as estruturas de opressão, mas também se perguntar, bem, o que dessas estruturas de opressão de certa forma também está moldando as nossas subjetividades negras, trans, das outras masculinidades, porque essa dobra ética que a Bell Hooks o tempo inteiro nos interpela, então esse tornar-se, no sentido que eu disse aqui, não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida que não tem ponto de chegada, esse tornar-se nos obriga cotidianamente, sistematicamente, a fazer uma dobra ética sobre nós mesmos, não é apenas apontar o dedo para as estruturas de poder. e uma dimensão desse tornar-se, historicamente, você vai me avisando, viu, do tempo, vai, vai, essa dimensão do tornar-se, diz respeito, que isso que é muito importante, também vai dizer como ao mesmo tempo ela vai teorizando sobre a sua experiência, o Vinícius colocou aqui, o primeiro livro que ela escreve, na verdade, é um livro de poesia, depois ela vai escrever, Eu Não Sou Uma Mulher, que é a obra que ela escreve ainda na graduação, justamente nesse deslocamento, uma menina que sai do Kentucky, e Kentucky considerada como uma garota, o quê? No interior, não é uma garota da Califórnia, cool, é uma garota do interior, uma garota que não está no centro dos Estados Unidos, que sai do interior e vai para a Califórnia e ao mesmo tempo tem que lidar o que é ser uma mulher negra nos Estados Unidos naquele contexto. Então, o Eu Não Sou Uma Mulher e depois o Feminismo da Margem para o Centro, que são livros dos quais a Berrux, ainda que a experiência está ali, ela ainda não está fazendo uma coisa que depois para a gente vai ser muito corriqueiro na obra dela, que ela tornar a experiência dela pessoal em objetos e obras de teorização. E não é um eu no sentido o centro e o eu no sentido um eu unitário e constituído. Em algum momento ela vai usando a experiência dela como prática de teoria e o conceito que ela vai dizer da própria prática de autorrecuperação. Ela vai dizer e eu não sou uma mulher, depois ela vai dizer com distância. É um livro que para mim foi um momento de autorrecuperação. Então, o tornar-se Bell Hooks diz respeito de construir uma prática de teorização cuja experiência informa a teoria e os conceitos. Os conceitos dos quais ela vai construindo tem a ver com essa noção dela de experiência. e não e ela mesmo ao longo dos livros ela também vai mudando vai pensando também o que ela está pensando sobre a experiência. Não como uma ideia de essência mas como como que essa experiência de ser mulher negra e no contexto informa sobre as práticas que ela vai construindo. Então no Ensinando a Transgredir por exemplo que é um livro que aqui no Brasil foi publicado nos anos 2000 mas nos Estados Unidos na década de 90 ela vai dizer sobre a própria ideia de experiência. Ali na década de 90 na emergência dos feminismos a noção de experiência era o centro dos feminismos mas os feminismos negros e o Tornar-se Bell Hooks não pode ser descolado da própria emergência dos feminismos negros nos Estados Unidos porque se ela é singular tem uma trajetória singular a gente está falando também do final da década de 70 início dos anos 80 nos Estados Unidos de uma efervescente publicação de mulheres negras que estão naquele contexto de certa forma retomando construindo inventando uma tradição que é nós estamos publicando na década de 70 e 80 mas nós temos uma tradição que se diz respeito do século XIX de intelectuais negras que estão falando da experiência das mulheres negras e a noção de experiência se torna central mas que experiência é essa? No Ensinando a Transgredir ela vai dizer hoje eu me sinto perturbada pela ideia de autoridade da experiência que ela vai articular no Eu Não Sou Uma Mulher que é o primeiro livro dela e tenho aguda consciência de como ele é usado para silenciar e excluir mas quero dispor da minha expressão que afirme o caráter especial daqueles modos de conhecer radicados nas experiências sei que a experiência pode ser um meio de conhecimento e pode informar o modo como sabemos o que sabemos embora me oponha a qualquer prática essencialista diz ela que construa identidade monolítica exclusiva não quero abrir mão do poder da experiência como ponto de vista a partir do qual pode-se fazer uma análise ou formular uma teoria eu me perturbo por exemplo quando todos os cursos sobre história ou literaturas negras em algumas faculdades e universidades são dados unicamente por professores brancos me perturbo não porque penso que eles não conseguem de modo diferente nos conhecem de modo diferente esse ponto de vista privilegiado não pode ser adquirido por meios de livros tampouco pela observação distanciada e pelo estudo de uma determinada realidade para mim esse ponto de vista privilegiado não nasce da autoridade da experiência ela coloca entre aspas mas sim eu vou voltar pela paixão pela experiência da paixão da lembrança vou retomar minha fala é que esse a gente está aqui hoje para pensar o tornar-se Bell Hooks e acessar os conceitos e a ideia que ela trabalha como teoria como a prática de autorrecuperação ela vai dizer toda teoria produz autorrecuperação não aquela teoria não é toda teoria que produz autorrecuperação agora eu vou usá-la aqui a teoria que produz autorrecuperação é aquela que está vinculada a paixão pela experiência é essa paixão pela experiência que nós aqui esses dias nós gostaríamos que cada pessoa que saísse desse encontro não saísse pensando que veio ouvir especialistas de Bell Hooks mas que cada pessoa que viesse desse encontro tomasse para si a interpelação ética que Bell Hooks faz fazer com que a obra dela circule não porque a gente vai concordar com ela naquele sentido quase religioso com a autora a autora falou a Bell Hooks falou eu vou concordar mas que a gente possa usar o próprio método dela que é o método de não ser condescendente com as estruturas de poder mas também não ser condescendente em relação às dobras étnicas que a gente precisa fazer sobre nós mesmos a gente precisa se perguntar de que maneira a estrutura machista patriarcal imperialista configura as nossas subjetividades mas também quais são as tecnologias de poder amorosas as outras formas de visualidade que estão aí colocadas e construídas por nós dos quais a gente pode se conectar e não é por acaso que a Bell Hooks vai pregar a pedagogia dos pequenos grupos que a gente saia daqui hoje amanhã não pensando que a gente veio escutar especialistas de Bell Hooks mas que a gente cada um de nós saia com o desejo de colocar essa nossa paixão pela experiência e constituir outros pequenos grupos porque tem muito trabalho para ser feito o legado que a Bell Hooks nos deixou precisa ser continuado por cada um de nós e não cabe a ideia de especialistas nos apaixonemos pela experiência boa noite boa noite boa noite vou repetir aqui o agradecimento porque é realmente muito especial estar aqui esse foi um evento como o Tadeu disse construído rapidamente mas com muita sagacidade com uma afinidade que foi construída assim entre mensagens sugestões de levantar de nomes as nossas procedências as nossas identificações e isso acontece no momento em que as autoras negras tem sido bastante publicadas autores autores também mas sobretudo as mulheres negras dos Estados Unidos e do Brasil eu trabalho com isso é uma questão de mercado editorial que interfere no mercado acadêmico que é mercado é uma questão que mexe conosco que a gente já trabalhava com isso alguns de nós há muito tempo né 5, 6, 10 anos ou mais e também porque passam outras questões aqui como disse a Marilé também não não é uma fala de especialista em Berrux eu vou falar um pouco do meu contato com ela que eu vou dizer nomes de que me conduziram até os textos o pensamento e alguns dobramentos disso né falar de como eu vejo esse tornasse também porque eu acho que é mais tornasse para nós né porque é uma produção muito grande é uma vida intensa não se capta assim com ah eu li um livro eu sei quem é né mas também posso ler só um livro e adivinhar perceber quem é né então como é que eu vejo isso assim com os textos que tem sido até agora publicados e também algumas correlações porque me incomoda eu sei que eu sei que a gente faz cortes né afunilamentos mas eu tenho muita dificuldade de ler por exemplo Olderlord Lélia Gonzalez e a Tris Nascimento ou Bell Hooks como se elas fossem únicas sem pares né sem companheiras sem irmãs sem antecedentes né e sem nós quase porque sim nós fazemos parte também disso né esse movimento tudo ele tem ele tem algumas ondas e algumas delas precisam ser ditas porque como eu disse vem de antes se fala muito né a gente usa essa frase que está no livro de saúde das mulheres negras nossos passos vêm de longe mas é preciso dizer que passos são esses e quem está validando aqueles passos às vezes né senão fica uma vou falar um pouquinho de mim também porque não fui envolvido nessa história toda e com o Bell Hooks foi muito rápido né assim não a leitura mas no dia que ela faleceu eu estava participando de uma banca de doutorado ela faleceu duas e quinze da tarde a banca começou às catorze eu estava com a perna imobilizada que tinha quebrado aqui a paleta a rótula no joelho esquerdo não sabia onde ia botar essa perna com muita dor e né alguém me indicou lá para a Folha de São Paulo para fazer o artigo sobre a morte dela aí eu dei um toque porque eu tinha feito a minha arguição toda ela estava assim falei e ficou pronto naquele dia assim só as deusas sabem como não é eu tinha feito algumas aulas em cursos que o Marilé participou o Silvani então não estava assim o zero tinha roteiro e tal assim né e por que ficou parecendo que a coisa que foi modificada foi o título que foi uma coisa que nos interessa muito nesse processo com jornais editoras né nós que somos né dessa intelectualidade militante a gente também tem o nosso o nosso modo né de intramar essa palavra então assim foi muito interessante isso não gostei do título de cuidado mas foi ótimo né porque a gente sabe o que é um jornal de grande circulação né depois fui o convite da Elefante para fazer o prefácio de Escrever a Lenda Raça um livro que eu tinha pouco trato alguns capítulos mas que foi um desafio muito bom assim tempo curto né mas é disso aí a gente se vira nos 30 né e eu brinco dizendo que né se se o Berrox me conhecesse né esse cara negro claro interessado no pensamento de intelectuais negras né arquiteto geólogo antropólogo estudando interseccionalidade né e masculinidade também porque não dizer o amor acho que ele ia gostar muito de mim quem sabe né até imaginasse né escreveu algo comigo então um livro assim de Rux e Rats e a gente ainda brincou isso que deu pois é né aí juntar o Ceará com o Quentá com alguma coisa assim então minha fala deu um título chama-se Ler e se ver em Berrux ou Darius no book eu fui Rux em Rats ai ai Qual o Berrux eu conheci ali 99 2000 né eu estava em São Paulo aqui fazendo terminando meu doutorado no começo de 2001 já encaminhado para ir para Goiânia convite na Federal de Goiás tinha sido orientado para o professor Cabenguero Mulanga estava trabalhando com o Galé 10 aqui no Instituto da Mulher Negra e a gente estava na preparação para a DUBA aquela conferência internacional de combate ao racismo né a xenofobia e outras intolerâncias correlatas nas falas principalmente de do monumento Abdias do Nascimento era assim para lá para lá Beatriz Nascimento Laira Gonzales Beatriz Nascimento Laira Gonzales eu falei Sueli quando é que você vai deixar de ser uma evocação então assim põe a mão na obra para fazer né aí eu fiz o meu primeiro texto tá na internet ele é muito bom mas chama-se Trajetória de Mulheres Negras Raça, Gênero e Espaço porque a pessoa aqui já começou a usada colocando a questão do espaço não somente da classe né por conta dessas minhas formações em arquitetura e geografia e eu trabalhava com isso né com territorialidade de comunidades negras rurais percebia as questões de mulheres dos homens mas eu não trabalhava de gênero nem masculinidade eu transitava entre não sou de Fortaleza mas entre São Luís do Maranhão que foi uma escola para o meu grupo de movimento negro conheci uma outra cidade negra que não fosse Salvador, Recife a gente fez questão de ir para um outro lado né apesar de não ter grandes conexões assim históricas em São Paulo Goiânia e Brasília entre feministas brancas e negras em 2002 teve também a plataforma feminista e eu muito para Brasília né o primeiro governo Lula a Secretaria da Diversidade então ficava nesse trânsito ainda muito São Paulo pesquisar as coisas de Beatriz no Rio também né e São Luís e em todas as cidades eu tenho há muito tempo feministas negras que são amigas né amigas críticas insurgentes sensíveis né então em São Luís do Cegato que é daqui de São Paulo mas faz parte de um grupo de São Paulo Campinas que foi para o Maranhão também porque queria conhecer outra cidade negra e não exatamente Salvador em Brasília eu conheci Cristina Guimarães já já falo dela bom aqui né eu estou do Garadés mas basicamente o trabalho foi com Cidinha da Silva como geração 21 projeto de ações informativas depois com Sueli e eles assim e ela falava assim perguntava né do jeito dela assim onde que queria chegar agora no meu projeto eu falei assim se você ler pelo menos um texto do meu e dar uma opinião né não vou dizer o que ela disse desse texto que eu não acho tão bom mas ela viu coisas importantes né nessa nessa leitura da interseccionalidade ainda muito iniciante e eu já tinha lido intelectuais negras porque fui na casa de Cristina Guimarães que encontrei a revista na Estudos Feministas de 95 o número sobre mulheres negras doce que a Matilde Ribeiro fez capa da Rosana Paulina Edna Roland Cidinha da Silva Luisa Barros Angela Gillian dos Estados Unidos Eunica Gillian filha dela faltando mais alguém a Luz de Siqueira né eu nem imaginava que eu ia entrar em relação com todas e óbvio que aquele texto fez muita parte de mim e também foi os primeiros congressos pesquisadores negros 2000 2002 quando eu apresentei um trabalho em que mais da metade da minha autoria era negra né e entre as classes negras estava lá porque era sobre pesquisadores pesquisadores que trabalhavam com quilombos e se racializavam na pesquisa tanto negras quanto brancas quase totalidade negras mas tinha pelo menos uma professora branca que se racializava de uma forma muito interessante a Neuza Gusmão no Campinho né se colocassem a mulher branca de classe média urbana e em 2000 também o livro Saúde das Mulheres Negras né que é esse que tem o nosso espaço vem de longe eu digo que alguns livros são lugares assim então né sei lá quer vigiar é punido Foucault você quer né então assim você vai lá e volta assim né e o livro Saúde das Mulheres Negras não teve uma outra edição ele é maravilhoso tem muita gente no livro né dessas mulheres que eu falei tem nesse brandão e tem Vivendo de Amor então durante muito tempo eu não sei algumas pessoas aqui é todo mundo praticamente mais novo que eu mas esses eram os dois textos que a gente tinha de Bell Hooks né pra ficar circulando assim era Intelectuais Negras e o Vivendo de Amor né e foi essa militância essas feministas negras que trouxeram Bell Hooks tem uma entrevista um pouco anterior de 94 na Ref mas é isso eu não quero que se perca nunca fazendo um artigo pra aquelas revistas que tem umas estrelinhas assim A1 não sei o que não sei o que lá aparecia e ele disse assim ah mas você trabalha na interseccionalidade só na chave das mulheres negras eu ui né aí eu entendi o que ele quer que eu coloque né algumas referências internacionais vai ser mulher negra também do jeito e porque eu posso dizer isso de Alain também é Vinícius nós somos homens negros que somos completamente tocados por esse feminismo negro né eu e mais alguns colegas com homens negros gays e eu não quero que isso nunca se perca nunca 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 se perca porque não é uma dívida não é uma não é uma né não é uma gratidão exatamente é um acontecimento é algo que tocou né disparou disse assim olha né nós podemos ler nós podemos escrever então hoje a gente vai pro quarto ou quinto livro sobre masculinidade e negras não tem jeito né passa passa por Bell Hooks também passa por outras autoras mas ela é a a tal que cutucou né e então assim quem era essa autora né era uma feminista negra que estudava escrevia sobre raça gênero né e escrevia sobre interacualidade negra e amor né já não era uma figura fechada numa especialização né mas ainda não era a figura que vai abrir muitos caminhos nos tempos seguintes né as duas décadas essa questão do nome das nomeações né é interessante que muitas vezes a gente sempre conta a história do da mudança de nome explica por que em letra minúscula como se sempre fosse a primeira vez né mas existem outras coisas antes vou insistir nisso um pouco né Billy Holden não chama Billy Holden não chama Billy Holden e eu não vou dizer o nome de Billy Holden Nina Simone não chama Nina Simone eu não vou dizer o nome de Nina Simone não vai fazer o menor sentido Nina Simone é das primeiras dos anos 50 a mudar de nome não é Muhammad Ali até ele eu posso dizer porque aí ele é mais né o trânsito do nome é diferente né Cassis Clay então assim existe uma mudança de nome Bell Hooks fazia isso em uma entrevista de 42 a um jornal budista isso tem a ver com as religiões isso tem a ver com essas afirmações negras né muçulmanas budistas e de tornar-se outro né que também não se faz de uma vez né alguns de nós que somos do Candomblé a gente passa por isso também né mas alguns revelam o seu nome africano e outros não no meu caso eu não exponho e a questão do do minúsculo né sim ela assina Bell Hooks já no livro de poesia loucura tentar conseguir esse livro até agora só a capa e o e o e umas fotos isoladas assim é e lá nós nós lamentamos o então ela já assinava com 26 anos já tinha feita a mudança do nome da grafia que eu acho que é uma coisa muito importante que é vamos dizer assim semelhante a Malcolm X não é uma mudança de nome é uma coisa que vai interferir no pensamento Malcolm X não é o que é de ninguém ele não é escravo senhor de nenhum sobrenome né e ela nessa coisa do minúsculo que já existia poetas modernistas faziam isso né e e e e tem uma mulher negra que fazia isso um pouco antes dela que é Lucille Clifton que agora está sendo traduzida pela Luby Prats Luby Prats traduziu Maia Angelou e Lucille Clifton tem uns 4 ou 5 poemas no bendito livro de Saúde das Mulheres Negras então Lucille Clifton escreve com minúsculas né 10 anos depois de Bell Hooks eu escrevo fala fazendo arquitetura já escrevia poemas com minúsculas mas influenciado por leituras brasileiras ou assim Maia Kovic tem alguns poemas que são quase todos né no minúsculo é drumam um pouco então assim outro dia um boy perguntou pra mim assim mas por que você escreve com minúsculas eu falei caralho ninguém nunca me perguntou isso né a gente estava de madrugada o outro interessado mais na biblioteca do que né o que ele estava falando aí o que é que dá certo né mudei aí está sendo gravado eu mostro pra ele vai tudo bem e aí ele dizia assim eu surpreendi pô Foucault tá aqui pô eu fazia as ciências sociais pô os caras estão aqui tudo mais ou esse aqui você escreveu eu falei tal por que você escreve com letra minúscula eu chapei porque eu fazia 30 anos ou mais que eu escrevo com letras minúsculas eu disse não é porque a gente não quer chamar atenção pra determinadas palavras pra determinados nomes essa coisa do nome que chama substantivo né que tem que ter a letra maiúscula né durante muito tempo eu realmente escrevi assim dessa forma mas só na poesia e na prosa nunca consegui fazer no texto acadêmico né agora estou conseguindo trazer parte da prosa no texto acadêmico parte da poesia né então estou intervindo e agora também às vezes eu uso né nomes de pessoas e de alguns lugares com maiúsculo e tal assim né então tive muita influência de um professor de literatura com isso então isso já existia mas o que ela faz vai perdurar muito tempo né essa marca do nome tem outras pessoas que fizeram né eu acho que não tem o mesmo impacto né mas eu acho isso muito importante porque tem que dizer assim olha na norma sinto muito na hora de escrever meu nome né tem gente que morre sem saber fazer com a BNT e o nome de Bell Hooks né na lista no final como coloca né aí coloca maiúsculo é tudo minúsculo tá vendo né porque questiona de uma forma muito simples estas normas né e também quando ela brinca com o nome aí quando Gloria Watkins entrevista Bell Hooks ou Bell Hooks entrevista Gloria Watkins aí não tem palavra não sou imitador de Bell Hooks mas assim quando fui lançar meu primeiro livro de poesia que é todo em minúsculo eu fiz uma entrevista antecipada então eu entrevistei só que eu vou ter assim né gaiatice de Nordeste e não vou ter assim o perguntador e o respostador entendeu deixa uma entrevista antecipada porque antes me perguntaram assim você escreve como aí eu falei lá e disse você se influencia por quem agora puf já fui lá e disse essas perguntas que o povo faz para escritor eu já coloquei todas na entrevista e no site da editora logo assim paf né é isso assim essa instigação né mordido por isso essa instigação de de transgredir que a gente não pode o tempo todo né pode me imitar mas o próximo artigo para essas entrevistas abram linhazinha com meus plural certo os carros quero ver se o artigo não vai ser aceito entendeu como eu falo como de onde eu venho entendeu eu uso eu fui né estimulado para escrever bem falar bem estudar no colégio particular com com bolsa com minha mãe estudado lá na mesma rua de casa naquela família interracial em Fortaleza é o máximo estar aqui hoje eu devo sair estou escrevendo esse prefácio que eu saquei disso falei porra onde que eu estou sabe mas eu não perdi as coisas uma parte delas talvez eu tenha perdido no caminho o português as falas indígenas os avós mas outras eu mantenho porque eu tenho amigos e eu alimento isso todo dia não vai ser aceito pela academia ou é assim Carolina de Azuis pode ser aceita como leitura mas não como escrita a Carolina efetivamente não pode entrar as Carolinas eu só entro como ilustração professores que vão dar uma aula as mestras e os mestres ou esse negócio com essa porta não impor nem sou da área de letras e literaturas mas como poeta tem uma licença poética aí no meio então acho que o nome mais interessante é procurar mais dela das reações como foram sabe assim que aconteceram aí para encaminhar já para não ficar muito longo e a 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 e ela e a a a a a a Eu não estou colocando aqui os livros infantis, que são seis. É uma explosão. Eu não sei como foi feito. Fico imaginando as negociações. Ela tem estadias em universidades, muda. Se vende também nos Estados Unidos. Pode ficar um tempo sem estar ligado à universidade, talvez. Não sei. Mas o que é interessante é que esses livros dos anos 80, que foram três, todos são traduzidos no Brasil hoje. Dois pelo Elefante, que é Eu Não Sou Uma Mulher, e erguer a voz, pensar como feminista, pensar como negro. Eu Não Sou Uma Mulher foi pela Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos. E a Margem é o Centro também. É, realmente isso. Anseio aos raças e gêneros dos anos 90. Raça e gêneros, olhares negros, pelo Elefante. Outros por outras editoras. Então, a gente não... Os 11 livros dos anos 90, tem muitos ainda não traduzidos, mas tem alguns, para que a gente possa enveredar. Acho que é importante enveredar em Bell Hooks, não por ela mesma, mas nos seus livros, e também ver as correlações. Voltando só um pouquinho nos anos 80. Então, nos anos 80, Mulher, Raça e Clássia, de 81, de Angela Davis, do Brelorge, Sister Outside, dia de 83, mas com artigos desde os anos 70. De 84, 83, em Busca do Jardim em Nossas Mães, em Sexte, a Horas Madagada, em D.L.C. Walker, mas com artigos também dos anos 70. E eu estou fazendo isso agora, em alguns textos correlacionando com os que Lely e Beatriz escreviam, porque uma professora do Ohio, da arte e educação, Vista Denho, já aposentada, ela me disse, Alex, as do Brasil, as dos Estados Unidos estavam escrevendo a mesma coisa na mesma época. Não tem atraso. Essa história de que a militância negra americana... Beatriz escreveu, no histórico do racismo, negra, racismo em 74, ou seja, na mesma época que a Erso Walker e a Audrey Lodge estão escrevendo. As mulheres aqui demoraram a ter livros autorais, mas isso depende de outras correlações. Eu falo de questões sobre raça, racismo, mulher, amor. Isso é muito interessante. Eu trabalho com o James Baldwin, um autor negro, queer, ou gay, americano. É muito lido, muito querido, o Bell Hooks, mas ainda não consigo correlacionar ele direito com tudo isso. Então, assim, tem isso, não se lida sozinha. Escrever além da raça. No nosso caso brasileiro, é escrever e falar sobre isso. Há pessoas, como ela diz, que estão cansadas. Ah, não quero mais falar nisso. Chega. Nem começou a falar, já não quer. Lá vem aqueles impertinentes e falaram do racismo. Mas tem pessoas que sabem, brancas e negras, que a questão está aí, ela está no ar, ela está nas polêmicas, ela está na eleição, ela está por ausências, por excessos, por discriminações. Mas eu não sei como a gente faz para furar o bloqueio, para falar de duas coisas que são importantíssimas para nós, o genocídio negro, a morte de pessoas negras, de homens, mas também de mulheres, de pessoas LGBTs, pessoas trans. E o que acontece para nós na academia, que é um racismo acadêmico e um epistemicídio negro africano. É possível dar uma disciplina de história da África hoje na Universidade Brasileira só com pessoas brancas, autores brancos. Ah, mas não são brancos legais. Não, não é isso. Não é disso que está falando. É preste atenção de como esse mundo foi composto, de onde vêm as coisas, de onde vêm as pessoas, de onde vêm os assaltos, os raptos, de onde tem que vir as reparações. Não é assim. Não é assim. É um dos textos que mais trabalham de um historiador branco agolano, lá da minha universidade. O cara fez um trabalho fantástico sobre a exploração da borracha no Congo, a introdução do capitalismo no Congo. Esse texto não sai da minha disciplina sobre a África, mas não é disso que estou falando. Não posso perder as autorias negras. Não posso. E ainda nem aquilatamos o que a Lélia Gonzalez fez, o que a Beatriz fez. Aquilatamos direito nem quem é Bell Hooks. Então, vamos fazer. Deixa a gente fazer. Pessoas brancas não podem fazer. Podem. Mas se pergunte por que você faz. Pergunte por que você quer estar nessa correnteza. Não estou dizendo barco. Aliás, nem nós estamos no mesmo barco, nem nós estamos na mesma frota. O barco já é mais chegadinho. Poxa, meu barco tinha cinco pessoas. Complicado. Você ri, né? E para terminar, ela diz assim que na casa dela não tem raça, mas ela vê no espelho a mulher negra. Aí eu fiquei travado nessa frase de Dias. Falei, como é que é isso, né? Que é artifício, que não é só da linguagem, né? É do pensamento, é do ser estar, né? Então, ela disse que ela fez aquela casa de proteção, como está no Bilong, ela se refere ao livro, a tecimento. Ela disse que tem elementos de vários lugares do mundo, tem alguma coisa importante da casa da Frida Carla, a casa azul no México. e ela diz, mas ali eu não me sinto o tempo todo pressionada por os esquematismos do racismo, os esquematismos dessa pressão que adoece, que mata. Então, eu não sei como fazer isso, né? Às vezes eu sei, assim, eu estou morando em uma casa que não é só minha, não é? Acho que isso tem a ver com pessoas. Meu pai sempre disse, olha, sua casa é refúgio, não é? Mas está vendo como é interessante o pensamento dela, assim, né? Ela vê uma mulher negra mas essa raça enquanto enquadramento, essa raça enquanto, né, um peso que recai todos os dias, todas as horas sobre a gente, ela diz que está longe. São também artifícios de escrita da Bell Hooks, né? E eu quero mais livros, quero as entrevistas, sabe, né? Recado Telefante, mas, assim, muita entrevista interessantíssima para que a gente a conheça, né? O livro com Cornel West, sobre a intelectualidade negra, né? Esse livro é fundamental para a gente, foi um livro que marcou muito, assim, né? Essas duas figuras públicas conhecidas, né? E é isso, né? Tentar, o que a gente está fazendo aqui, né? Falar, escrever, né? Não aquém da raça, mas além dela. Obrigado. Bom, a gente ainda tem 20 minutos da mesa para ficar dentro do horário que foi previsto, a gente prevê uma etapa de perguntas, então, teoricamente, teremos a oportunidade de vocês fazerem três perguntas para os convidados da mesa, né? Como que vai funcionar, Tadeu? Vai pegar o microfone? Eu posso... A gente vai levar o microfone, porque como está gravando, para falar no microfone, tá bom? Tá, então, quem quiser perguntar alguma coisa, é só levantar a mão. A gente faz essa dinâmica de três perguntas. Se tiver tempo, a gente faz mais uma rodada, mas a previsão é que se encerre sete e meia mesmo. Então, fiquem à vontade e façam suas perguntas, não tenham pena de perguntar. Boa noite, tudo bem? Antes de mais nada, agradecer a generosidade e o espaço. Muito obrigado. Eu sou o Charles, eu sou bastante iniciante em Bell Hooks. Eu comecei a ler por recomendação do meu terapeuta e o primeiro livro que ele me recomendou ler foi Tudo Sobre o Amor. E eu confesso que eu precisei ler esse livro aos pouquinhos, né? Não porque ele seja de difícil compreensão, mas porque me pegava em coisas muito profundas, né? Tipo, será que algum dia eu fui amado? Será que algum dia amaram meus pais? E, ao longo da leitura desse livro, eu tenho uma sensação muito de diagnóstico. Eu falo assim, ah, tá. Comecei a entender essas coisas que me atravessam, mas, no final, ficou uma pergunta na minha cabeça, né? O que eu faço com isso? E aí eu queria ouvir de vocês os pensamentos que vocês têm sobre essa obra e se, durante as leituras de vocês, vocês encontraram livros, artigos, entrevistas que meio que se conectem com os temas de Tudo Sobre o Amor e que dêem um norte, assim, um norte, não, um sul, uma direção. Silvão, responde. Ah, tá do lado de quem escreveu o prefácio, hein? Essa pergunta é pra Silvânia lá. Tá do seu lado a pessoa pra responder. Vocês querem fazer as três e depois respondem? É, faz as três. O que é a próxima? Sim, ou a próxima? Se inscreve, Silvão. Tá vendo como é que soa a vida? Você senta ao lado da pessoa que vai te responder. Amanhã, né? Cenas do Pós-Buncapi. É. O futuro anterior do Derrida aqui. De fazer isso do microfone aqui, gente. Licença. Oi, gente. Boa noite. Eu sou Douglas. Como o Vinícius já me conhece aí. Eu quero fazer uma provocação, na verdade, assim. Porque eu acho que dentro da dinâmica que o Alex estava falando, né? Da invalidação dos saberes de pessoas socializadas, pessoas da periferia também, né? Tanto da periferia Brasil, mas da periferia mundo também, reside esse lugar, enfim, da desumanização, que Bell Hooks sempre fala, mas também de não ver esses saberes como transformadores, né? Na raiz dos problemas, né? Então, muitas vezes, quando você coloca, enfim, Bell Hooks, cita Bell Hooks, né? Em determinados círculos, ela não é vista, talvez, assim como nenhuma outra feminista negra, como transgressora o suficiente, né? E ainda que possam ter pensamentos feministas negros que, de fato, não sejam tão transgressores, porque não se trata de uma unidade, necessariamente. E aí, o que eu fico pensando é justamente sobre isso, assim, que o Vinícius fala muito disso, né? De como pensar Bell Hooks também e outras intelectualidades negras, feministas também, a partir de uma ruptura com o sistema, a partir de uma ruptura com a ordem vigente que tem a ver não só, assim, no nosso tempo, principalmente com o capitalismo neoliberal, mas em outras dinâmicas também, né? Para além da raça, para além do gênero, né? Então, queria ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre como a Bell Hooks, mesmo com palavras... Porque, assim, pensando também em outras feministas negras, das dos Estados Unidos, assim, tirando Angela Davis, que é declaradamente marxista, eu vejo um pensamento claro de ruptura que a Bell Hooks propõe, né? Ela não é... Ela não nega palavras, inclusive, na hora de fazer as autocríticas do próprio movimento feminista, do próprio movimento negro, dos próprios movimentos de esquerda em geral, de pessoas também que não se organizam, né? Dos intelectuais como um todo, porque não é por criticar por criticar, é criticar com uma proposta, né? O feminismo negro, em Bell Hooks, pelo menos, é uma proposta de... Não só de visão, mas de transformação do mundo. Então, acho que... Isso, essa chave é uma chave muito importante para a gente tirar o pensamento feminista negro, o pensamento da Bell Hooks, aqui especificamente, dessa caixinha de que Bell Hooks é acionada para falar de gênero, ou Bell Hooks é acionada para falar de racismo, mas Bell Hooks pode ser acionada para pensar uma outra forma de sociedade, né? O feminismo negro, na verdade, é muito sobre isso, né? É sobre pensar uma outra forma de ser e estar no mundo, para além das definições que são colocadas para a gente, né? De gênero, de raça, de sistema econômico também, como é o capitalismo. É isso. A gente pode deixar essa terceira pessoa para depois, se for o caso. Como o professor Alex foi o último, você pode começar, professora Marlene? Eu acho que eu vou tentar ser breve também por causa do nosso tema, mas acho que... Qual o seu nome mesmo? Charles. Charles, você foi no ponto. a Bell Hooks faz isso. Termina de ler o livro, a gente pergunta o que eu faço com isso e eu preciso fazer alguma coisa. Não é uma autora que a gente lê nesse lugar, dessa transferência, digamos, racional, intelectual, acadêmica, mas é uma autora que nos interpela a fazer transformações pessoais. É por isso que é difícil. A gente só falava disso, tem momento da vida que se você não está querendo entrar em contato com determinada situação, não vai dar para a Bell Hooks, porque ela vai botar o dedo para você entrar em contato com alguma coisa que não necessariamente você precisa concordar com ela, mas ela te faz ter um olhar de estranhamento sobre aquilo que, por exemplo, o amor, que você está dizendo aí, amanhã, a Silvani e toda a mesa vai trazer, mas acho que eu quero fazer esse ponto para, além de tratar esse é um lugar, o que a gente faz com isso? Porque a gente tem já ter uma relação com conhecimento muito, às vezes, e tem a ver também com a própria produção e a maneira como é acadêmico, uma relação pragmática e funcional, isso serve para alguma coisa no sentido... Como ela está falando de processos que têm uma complexidade macro histórica, mas tem uma complexidade emocional e psíquica, subjetiva, que não vai resolver com os dez passos. Não vai resolver com os dez passos. E aí, conectando... É Douglas, com Douglas, o projeto ético político dos feminismos nunca foi a ideia de trocar os atores que vão estar no poder. É justamente questionar as relações de poder e o modo como as relações de poder estão assentadas no mundo. E a Berruch, de fato, a ideia... Então, tem projeto mesmo para a sociedade. Tem projeto desde pensar as nossas relações interpessoais afetivas, como tem projeto de pensar outras visualidades. Como é que a gente produz um outro modo de estar no mundo, uma educação. E só para finalizar, a radicalidade de Berruch é justamente que há em aspectos que parecem muitos objetivos e pessoais como o amor, a espiritualidade e mesmo o aspecto da autoestima, ela vai entrelaçando com as dimensões macrohistóricas. Eu acho que esse é o ponto. Douglas, acho que tem só duas observações a fazer. Eu concordo plenamente com você, mas, primeiro, que muitas mulheres negras ativistas não se consideram feministas. Júlia Carneiro, Júlia Maverneck, então isso já dá uma questãozinha para a gente, mas elas podem ser vistas nesse conjunto, porque tem afinidades, construir afinidades, construir as ONGs, construir essas textualidades e as posturas, porque tem uma coisa até muito geral no campo do gênero que é assim, que a ideia não é minorizar ninguém, sabe? Se você é marxista, seja, contanto que esteja conosco, nesse projeto de emancipação feminina, mas também que é também emancipação masculina. Quando eu disse assim, pô, tem que jogar a lente para a gente, como faz? Aí eu já tinha um grupo negro gay que a gente também disse, pô, joga a lente para a gente também, como faz? É um exercício realmente de imaginar outras relações, outros mundos, outros espaços e se radical com algumas coisas que a gente não pode mais aceitar. Não pode aceitar certas linguagens, certas atitudes, não pode aceitar certas escritas, certas convivências. A gente passa a ficar meio assim. E é muito legal no meu caso, como já tem um certo tempo, a gente poder se ver de tempos em tempos e saber que a gente está indo. até nem preciso dizer tanto. Tinha uma coisa na esquerda antiga que era assim, você não precisava dizer que você era marxista, leninista, entendeu? Então eu não preciso dizer quem é meu barco, essas feministas negras, entendeu? Mas de vez em quando você vai me ver com elas, assim, um prefácio, uma conversa, uma live, porque eu sei muito bem com quem que eu ando, e tal. Então tem isso, e uma outra coisa que não tem a ver com a sua pergunta, mas eu faço questão de falar, é que quando essas mulheres criam nos Estados Unidos, no Brasil, o feminismo negro, elas não estão tentando reorientar o feminismo. Elas criam, vão buscar referências africanas, vão buscar referências de mulheres negras anteriores, não vão buscar referências europeias, eurocêntricas. então, pela mesma palavra, talvez o feminismo não seja a mesma coisa, porque às vezes tem gente que diz assim, ah, o feminismo negro quer consertar o feminismo branco, não quer, entendeu? Senão não chamava Rainha Nzinga, Senão não chamava Kumbai River, lá nos Estados Unidos, Senão não chamava Guilé Dez, Senão não chamava Nzinga, porque foi o acionado de mitologias. Em sala de aula, eu digo assim, antes dessas mulheres, que a gente tem esses temas, essas questões, quem veio? As quilombolas, as congadeiras, e antes das congadeiras, quem veio? As africanas, e antes dela? Rainha Nzinga, Hatshepsut, no Egito, e antes dela? Então, assim, a linhagem é essa, não é a linhagem do feminismo branco, entendeu? Aí, de um lado, vai chegar Matamba Dandalunda, do outro lado, vai chegar em Oxumessa, entendeu? Então, a linhagem é essa. É muito confortável também para a própria teoria feminista mais acadêmica, reivindicar isso como parte de forma formal, teórica. Então, como se o feminismo negro que surgiu dos anos 80 para cá, ele fosse uma continuidade das lutas femininas, das sufragistas, não sei o que. Tem muito a ver, mas não é dessa forma. Exato. Não é uma linha evolutiva, as coisas acontecem em ondas. É. E a Charles, ela já te respondeu, eu acho que tem alguns textos, depende de como a gente está, depende de como chegam para a gente. O primeiro, para mim, foi Vivendo de Amor, que todo mundo sabe. Ela disse, olha, se aquela sua casa está uma bagunça, eu falei, e não é arrumar a casa, é o que está juntando sua casa, sua cabeça, o seu coração e tal. E, às vezes, é mais direto. A gente acha que pode fazer, por exemplo, quando eu li o livro, não só o texto de intelectuais negras, eu fiquei pensando que tipo de intelectual eu queria ser, eu era, da galera que eu formo, entendeu assim. eu tenho um projeto político na universidade, eu formo gente negra e maioria, mas eu também tenho gente branca que se torna antirracista, eu já era, e antissexista. Isso não é fácil, isso não é fácil, porque cada pessoa dessas é um mundo, quer se deslocar, aí vem os caras e digam assim, bom, tem umas práticas aqui entre nós, vamos conversar, não é? Eu podia ser só um professor, mas aí o Aberrux da vida não me deixa em paz. Eu também tenho um terapeuta que lembeu o Aberrux, Lelé, envia o atrascimento e eu falo assim, cara, você não podia fazer isso comigo. Eu podia contar outra história, assim, sei lá, da Grécia, do amor, Vênus, sei lá quem, mas não dessas mulheres. Então, assim, acho que realmente é isso, e poder conversar sobre isso, poder conversar, que o espaço da fala como esse, menos gente, talvez, com semelhantes, também acho que isso aí não tem preço, assim, né? porque eu vou ser uma falante, né? Eu acho que os vídeos deviam ser traduzidos, porque se você colocar a legenda no YouTube é meio complicado, é ruimzinho, mas ela é uma falante também, só escreve, né? Fala com gosto, fala com gás, fala com alegria, né? rir, e ela, o Cornoeste parece duas crianças, rindo, então, assim, eu aprendo muito com o visual, sabe? Eu olho o visual de Leila Gonzalez, eu olho o visual de Beatriz, a fala delas, a minha fala, a minha escrita, é uma antes delas, outra depois, porque eu não poderia dizer qualquer palavra depois dos que elas disseram, elas não saem xingando, elas não saem falando coisas indevidas, mas são criativas, são insurgentes, trazem outras linguagens, né? Beatriz naquela mansidão, aí eu aprendo muito com esse texto visual, né? Assim, também delas, né? Mas tem hora que tem que pensar um pouco mais, né? O que fazer, né? Não é manual, de forma alguma. Eu acho que, como você gostou do Tudo Sobre o Amor, eu recomendaria seguir na leitura, assim, dos textos sobre amor, né? Da Rux, tanto da Rux, quanto de pessoas que estão comentando a Rux, né? A professora Marileia tem textos maravilhosos pensando a relação entre amor e subjetividade, porque no pensamento da Rux, a discussão do amor também tem muita relação com a discussão de crítica cultural, né? E a professora Silvani também está pensando, é... Seguir aí, a gente vai ter em breve a pré-venda do Salvação, que é o segundo volume da trilogia, e acho que você vai encontrar um caminho legal, assim, é... para pensar o amor, e como a professora Marileia disse, né? Pensando a dimensão do indivíduo, mas sem perder de vista também que o indivíduo se faz no coletivo. E a Rux se fez no coletivo, como a gente está refazendo Rux aqui hoje. Agora, tem uma coisa, Charles, que é assim, figuras masculinas negras, sabe? A Rux gosta muito de Malcolm X, nesse livro, ela critica muito invencionistas, assim, sobre a figura pública dele, até sobre sexualidade. Não é aquela história de ele ter tido um envolvimento com o cara, porque, para mim, isso, inclusive, coloca o Malcolm no horizonte LGBT. Tem um livro que tem Alan Higgs e SX Renfiel, dois gays falando do Malcolm de uma forma muito legal. E, como eu disse, eu trabalho com James Baldwin, que ele discute muito isso também, o amor, cara, sabe? Porque é isso que foi suprimido da gente na escravidão, isso que foi super dimensionado nos nossos corpos. Esses autores e autoras falam disso, sabe? Então, tem uns caras também que... Aí o Alan fala do resto. A gente vai sair num livro aí junto e tal, de masculinidade negra. Era isso. Então, é isso. Muito obrigado, professores. Agradeço novamente à história. e a a e a a a a e a